Eu estou invicto para ele desde 2013. Eu espero ganhar, claro. Eu sei que ele é um jogador rápido. Ele tem nadado muito bem mesmo. Ele pode dar grandes resultados. Só que eu não estou para bobeira. Não estou para brincar, né? Porque se é difícil, você não treinou muito. Para o ano passado, ele foi mais rápido que eu. Mas agora eu estou atingindo. E agora eu estou em frente. No Open, essa prova... No geral, essa prova é mais importante para mim, né? Que é o 100 metros peito. A prova que eu tenho focado desde 2013. Foi quando eu fui campeão mundial. E agora eu vou nadar aqui em casa. Uma competição importante, uma competição boa. E com um grande adversário meu, que é o Carl. E é uma ótima chance para saber como ele está. Como eu estou. Eu sei que eu ganhando, ele perdendo. Eu perdendo, ele ganhando. O esporte que ganha com isso. Sempre tem que ser confiante. Se você quiser ser campeão. Então... Eu espero que isso seja uma corrida. E o homem mais rápido vai ganhar. Eu quero ver. Eu preciso viver aqui em casa. Nós devemosовал para nós ajustar. Vamos. Quem será良 para nós dias de hoje.